E fala aí rapaziada, beleza? Aqui tá falando o Spring trazendo mais um vídeo pra vocês e gente, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um serviço de hospedagem que eu recomendo muito, que eu tenho recomendado muito pra meus amigos estarem usando ultimamente. É um serviço simples, não em questão de desempenho, e sim fácil de usar, não é simples, fácil de usar. Eu tô falando da Square Cloud, aqui você consegue hospedar suas aplicações em JavaScript, TypeScript, Python, Java, LX, Go, Ruby, PHP, Site, entre outras coisas. Em breve vai ter o sistema de hospedagem deles, só que ainda, na verdade foi lançado, dia 14 de março, só que ainda é versão beta, né? Então pode ter alguns imprevistos, alguma coisa que aconteça assim, mas como o serviço de suporte deles é incrivelmente rápido e diversificado, então eu acho que isso não seria problema. Você entrando aqui no site deles, você vai dar de cara com essa tela, né? Algumas informações aqui, estágicos em tempo real, quantas pessoas estão usando, quantidade de projeto que tá no ar por eles. Primeiramente você vem aqui, usa o botão de entrar, caso você tiver inglês, você queira alterar, é só apertar aqui, né? Você pode ter a opção de entrar com o seu e-mail, ou então com o Discord. Eu vou entrar com o Discord, que é mais fácil. Andando aqui ele vai te pedir a permissão, né? Você verifica se é sua conta mesmo, se não for, você troca, autoriza. Autorizando, você vai dar com essa tela aqui, deixa eu colocar aqui em português de novo. Qual é a informação sobre o seu plano, quanto que ele expira, o uso de RAM, como eu não tenho nada ainda, então eu não tenho nenhuma informação pra poder estar me passando, né? Aqui nesse canto direito, inferior, você tem um jeito de falar com o suporte deles online, via chat, né? Responde muito rápido. Eu uso fora esse, eu uso o sistema de hospedagem deles fora da minha conta, em outra conta. Mas eu entrei por aqui pra poder estar mostrando melhor pra vocês, começando do zero. Eles me disponibilizaram um plano pra eu poder estar gravando e mostrando pra vocês como funciona. Eu vou estar ativando aqui, e eu tô com o plano Rob, um mês de duração, com 2GB de RAM disponíveis pra mim. Aqui, você pode vir adicionar novo, né? Aí você vai estar jogando os arquivos do seu site, ou do seu bot aqui. Vamos aqui na documentação deles, porque é importante a gente estar criando esse arquivo aqui, dentro do nosso bot. Query Cloud.app Aqui, ó. Aqui existe, eu ensino todas as formas de estar hospedando os bots em diferentes linguagens. Como aqui a gente vai estar usando aí a JavaScript, eu vou estar aqui entrando na JavaScript, né? Vamos vir aqui, vamos pegar esse arquivo. Ó, são os parâmetros que são disponíveis e a gente tá usando. Esse aqui são opcionais, esse aqui são necessários, né? Aqui tem um exemplo. Esse subdomínio a gente usa só se a gente for fazer um site, né? Como a gente não vai mexer com um site, a gente vai mexer com a hospedagem de um bot, então a gente não vai precisar. Eu vou estar mandando o meu bot mesmo, se eu fizer ele pra cá. A gente vem cá, no arquivo principal do bot, novo. Vamos criar um arquivo de texto. SQL, Cloud. Por enquanto, deixa assim, só pra gente poder digitar aqui dentro. Ou então, a gente pode fazer o seguinte. A gente abre aqui dentro e já renomei aqui pra... No arquivo já vai estar aqui, ó. A extensão que eu uso já tem essa fotinha aqui. Main. O que que seria o main? O arquivo principal do nosso bot. É o meu index.jr. Memory. Eu vou colocar tudo que tá me disponível aqui pra mim. 22048. Version recomendada. Display name. Zafriel. Usamos quatro dos principais. Subdomínio a gente não vai precisar. E aqui a gente pode colocar mais umas informações, né? Vou colocar aqui o auto restart true. Caso dê algum problema, ele já reinicia sozinho. E uma descrição. Desafriel. Tendo esse arquivo, aí a gente já consegue estar mandando pra cá. Vamos aqui em adicionar novo. A gente vai vir aqui. A gente não pega node modules e nem a package tracinho lock. O resto a gente já pode pegar. Aí que eu não vou pegar esse ruidme também. Vou pegar só o resto aqui. E vamos... É importante que seja um arquivo ponto zip. Não um arquivo ponto ra. Então você vem, seleciona o arquivo, adicionar para o arquivo zip. Pronto. Fazendo isso, ele já vai mandar pra cá, ó. O arquivo pra gente. A gente só chega e pof. Arrasta pra cá. Ele vai fazer o upload. Aqui uma coisa que eu acho muito interessante também. O command delete. Escrevi rado. Escrever rado não dá, né? Vamos adicionar de novo. Pra um arquivo ponto zip. Uma coisa que eu acho muito bacana é que eles têm uma extensão dentro do VS Code. Que consegue te dar todas as suas informações de como tá seus projetos. Aqui eu tenho até um servidor Lava Link hospedado. Que é muito bom mesmo. Muito bom. Uptime de oito dias já. Porque eu reiniciei pra poder fazer algumas atoriações. Mas ele não cai. Aqui você... Como eu tô na minha outra conta. Aqui não vai ter a informação desse bot meu, né? Mas... Aqui, ó. A aplicação foi enviada. Se você entrar com a sua conta, já vai estar as informações da sua conta, né? Aí já tá aqui agora, tá vendo? O uso de RAM já tá zero liberado. Se eu já tô usando tudo. Mas tá aqui o uso de Friel já, ó. Se eu apertar e mostrar registro. Ele vai começar a ligar aqui. E já vai dar as informações pra mim no console. Tudo em tempo real. E calma aí que não ligou ainda, né? Vamos esperar um pouquinho. Eu vou definir uma nova chave de API aqui. Pra poder mostrar pra vocês que funciona. Aqui, ó. Solicitar a chave de API. Você vem aqui na sua conta e solicita a chave API. Copia. Coloca. Pronto. Aqui, ó. Já tá o uso de Friel aqui, tá vendo? Eu já consigo ter acesso às informações dele. Tempo. O CPU que tá sendo usado. Memória RAM. Quantidade de rede. Amazenamento. E aqui fica as informações da minha conta. E pra você adicionar essa extensão é bem fácil. É só você vir aqui no painel de extensões. E escrever Square Cloud. Já tá aqui, ó. Tá vendo? Mais de quase 2 mil downloads. Com vocês aí usando agora. Eu tenho certeza que a gente pega 2 mil downloads fácil, fácil. Calma aí que na primeira vez sempre demora. Pra poder ligar. Porque tem que instalar aquele tanto de arquivo, né? As package tudo. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Enquanto isso a gente pode tá dando uma olhadinha em outras coisas. Dentro do servidor deles aqui também vocês tem um suporte incrível. Não só pra o servidor. Pro servidor não. Não só como pras suas hospedagens. Mas também como código. Caso você esteja fazendo seu botzinho aí. Esteja passando por alguns problemas. Eles têm um canal dedicado só pra dúvidas sobre códigos. Javascript, Java, Python. Fora que tem também um canal muito interessante aqui que é o Jobs. E vocês podem anunciar tanto vagas como se candidatar a vagas. Por exemplo, essa pessoa está se candidatando a vagas. Ele está procurando serviços. Ele faz bots, aplicativos web. E aqui já tá uma pessoa procurando alguém pra fazer um bot pra ele. Aí já tem todo um bate-papo aqui, né? Chegar num ponto que os dois combinem ali pro privado depois de combinar valores, né? Aqui tem toda uma central de suporte que eles têm por e-mail, telegram, whatsapp e site. Que é o chat aqui no caso, né? Que vocês mandam uma mensagem aqui. O pessoal responde na mesma hora praticamente. É questão de 5 minutos que já respondem. Já tem o canal de financeiros também, né? Tem aqui todo o político de privacidade deles. Se vocês quiserem dar uma lida aí eu vou estar deixando tudo na descrição do vídeo. Eles têm tudo. Tem conta no Instagram e no Twitter também. Que eu acho bem interessante. Que poucos serviços de hospedagem tem isso, né? Agora deixa eu esperar ele terminar de instalar esses arquivos em nome do meu bot aqui. Pra mostrar pra vocês como é que funciona. Pronto, gente. O bot hospedou aqui já tem um tempinho. Mas eu fiquei tão entristido aqui em ficar lendo as mensagens que estavam nesses canais aqui. Que eu até esqueci. A velocidade pra responder. Ó. Bom que tem dois bots com o mesmo prefixo, né? Mas aqui ó. Já tá funcionando o hospedado. Fica aqui as informações. As logs aqui. Deu um errozinho aqui em um sistema aqui. Mas já tá todo funcionando. Aqui eu consigo ter acesso, né? As informações em um minuto. Aí. E também tem isso daqui, né? Que eles têm a API deles. Que você consegue ver as informações sobre o bot. Dentro do sistema aqui mesmo, né? Dentro dos arquivos do seu bot. Você pode fazer um comando que as pessoas. Seus usuários. Ou até você mesmo. Pode acompanhar como que tá o status do bot. O uso de memória. Por um comando. Que é uma coisa que a gente vai tá explorando aí. Ao decorrer dos vídeos. Que eu sempre vou tá trazendo vídeos sobre eles. Que é um sistema de sociedade muito bom, né? Então vale a pena tá usando. Claro que também tem esse sistema de equipes. Que você pode criar uma equipe. Pra poder ter acesso ao seu arquivo do seu bot. Pra eles poderem, tipo, ah. Reiniciar. Essas coisas. Sem você ter que ter acesso à sua conta do Discord. Pra eles poderem entrar entrando, né? E aqui os planos dele. O plano hobby. Que é o que eles disponibilizaram. Pra poder tá testando pra vocês. O standard, o pro. É que vai aumentando, né? 2GB de RAM. 4GB de RAM. 8GB de RAM. Esse daqui é mais pra bot. Não bot pequeno. 8GB de RAM é muita coisa. Mas de projetos que estão iniciando agora. E esse Enterprise aqui. É mais coisa robusta. Pra empresa. Muita coisa hospedada. Que vai até 512GB de RAM. 12GB de CPU. Isso consegue ter até 5.240 projetos rodando nessa aplicação. E é ilimitado o membro de equipe. Pode acionar o tanto de membros na equipe que você quiser. Já aqui o hobby, por exemplo. Ah não. O hobby não tem. Não tem. Plano de equipe. É só do standard pra frente. A gente vai tá usando essa hospedagem aqui. Bastante de agora pra frente no canal. Pra tá deixando os arquivos dos bots rodando aí 24 horas. Por dia. Durante 7 dias da semana. Ou seja, ele nunca cai. É, por exemplo, o perfil que é um comando que roda aí criação de imagem. Rapidex. Ele rodou isso aqui. Foi muito rápido mesmo. Fiquei até surpreso aqui agora. Esse negócio de gerar imagem é muito chato. Eu vou tá deixando o Discord deles na descrição do vídeo. Eu vou tá deixando também o site. Pra vocês darem uma conferida. Aí você vem cá no planos, né. E você vai conseguir ter acesso. Se quiser assinar aqui, você adquire. Consegue escolher aqui por mês, semestral e anual. Que obviamente dá aquele desconto maroto. Que todo mundo gosta. Mais pra frente eu vou... Com vocês aqui tá mostrando como que hospeda site. E lavar link também. Tem muita gente que usa aí bot de... Bot de música, né. Então lavar link aqui e hospedando aqui fica extremamente interessante. Cara, o site deles é muito bonito. Olha aqui a corzinha aqui, ó. Aqui é verde. Aí no metade do caminho eu pulo pro roxo. Aí do roxo na metade do caminho eu pulo pro azul. É coisinha assim que dá um gosto de ver, sabe. Mas é isso. Eu vou estar deixando todos os links na descrição do vídeo aí pra vocês. É isso. Tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.